Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do tênis no Brasil. Escolinha Guga Kirtem, tênis para crianças. Não sei se você sabe, é em casa, mas o tênis brasileiro tem uma grande tradição em duplistas gaúchos. Começar pelos dois maiores, Thomas Koch e Edson Mandarino. Ele tem uma fileira imensa com Cesar Quiste, Nelson Aertes, a própria Inês de Dia jogou muito bem dupla. E agora o tênis gaúcho coloca um novo top 100 no ranking internacional, Fabrício Neis aqui ao meu lado. Fabrício Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente no Bate-Bola. Conta primeiro para mim um pouquinho e lá para o pessoal lá em casa, um pouquinho da tua história. Acho que pouca gente conhece como é que você se formou, como é que você chegou ao tênis profissional e a tua batalha aí. Olha, primeiramente, boa tarde. Fico muito feliz em estar participando do Bate-Bola. E minha história, assim, sempre fui dedicado ao tênis, desde os 12, 13 anos, viajando para a América e Europa todos os anos. E comecei no IGT, comecei no Leopoldino Juvenil, na Associação Leopoldino Juvenil. E depois eu fui convidado para o IGT. E ali eu fiquei uns 5 anos treinando com uma galera bem boa. Kleser, de Schinger, Marcelo de Moliner. Uma galera bem boa aí que segue no circuito. E, putz, a minha trajetória no tênis sempre foi dedicada 100% ao tênis, nunca tive outro envolvimento. E estou aí agora dedicado nas duplas. Mas é difícil para você dar o pulo, né? Você jogou bastante Future, você hoje está tentando os Challengers, está jogando muito bem dupla. Mas esse salto demorou um pouco mais, a minha impressão, pelo menos. Olha, eu sempre tive o sonho, como acho que todo mundo teve, de jogar simples. E o meu sonho sempre foi tentar levar só na simples. E como veio a dupla, eu sempre me destacava bastante nas duplas. Eu cheguei a ganhar 37, 38 Futures de dupla. E foi aí que eu dei o estalo. Falei, pô, vou ficar fazendo recorde em Futures? Não, né? Vou partir para os Challengers. E esse ano eu parti dedicado às duplas nos Challengers. E está sendo bem gratificante, assim. Porque fui, ganhei 3, 4 Challengers aí esse ano. E estou me dedicando bastante à dupla agora. Já está na sua cabeça isso? Focar muito mais na dupla? Com certeza. Tipo, o foco já foi esse ano. Fiz uma pré-temporada na Tênis Rute lá com o Marcelo de Molinera e com outros meninos. Totalmente voltado para a dupla. E esse ano inteiro, praticamente, eu acho que eu joguei uns 3, 4 quales de Challengers de simples. O resto, tudo dupla. A gente sabe que, obviamente, em dupla você precisa sacar bem, devolver bem, jogar muito bem na rede. Quais são os seus melhores atributos? O que você precisa melhorar nesse aspecto? Olha, eu sempre fui um cara que gostei bastante de sacar e volear. Então, isso me ajuda bastante para a dupla, com certeza. Tem alguns aspectos que eu preciso melhorar bastante para ser um grande tenista de dupla, que são devoluções, primeiro voleio. Mas, estou me dedicando bastante a isso. E estou treinando bastante isso. E isso está dando uma melhora em alguns torneios, que eu já estou conseguindo ver a coisa boa acontecendo, que é ganhar os torneios. Como é que é treinar a dupla? Você fala, vou treinar isso, não sei se você está já com o parceiro fixo, você jogou mais com alguém agora, que você fez um bom grande resultado. Mas, depende do parceiro, depende só de você. Como é que é treinar a dupla? Olha, eu treino muito mais sozinho com o meu treinador, porque a gente tem que fazer bastante coisas específicas, né? Porque não tem muito o que ficar correndo para um lado e para o outro, porque não tem mais muito isso, né? É mais correr para frente, parar, fazer o primeiro voleio, fazer o segundo voleio e deu. Mas, acontece que quando chega em Porto Alegre o André Guenho, o Guilherme Kleser, ou outros atletas, eu estou sempre treinando com eles. E acabo treinando um pouquinho de simples também. Isso é bom para mim também. Mas, eu fico praticamente treinando com o meu técnico essas coisas. Quem é o seu técnico? Marcelo Dits. A gente vê, o duplista hoje, o circuito é um pouco menos prestigiado, tem muito menos dinheiro, por exemplo, do que jogar simples. Porém, a gente vê o Bruno Soares ou o Marcelo Melo já ganhando mais de 3 milhões de dólares na carreira. Ou seja, é um caminho a seguir, né? Não só para você, mas para o pessoal todo que tem essa pouca debilidade. Eu acho que o mercado da dupla ficou bastante aberto pelo fato de ter dois brasileiros se destacando mundialmente. Um é 2, 3 do mundo e o outro é 5, ganhando todos os torneios grandes. E eu acho que esse mercado no Brasil valorizou. E estão dando mais valor para a dupla. Antigamente era aquela coisa assim, ah, tu é bom na simples, tá, tu é bom na dupla, mas não importa muito. Dupla era um complemento, na verdade. A dupla era um complemento. Tu tem que ser bom na dupla também, porque tu é bom. Mas agora pode fazer uma carreira só de dupla, né? Então, fica bom assim. Fica visível, muito mais visível o fato da dupla, né? Você acha que tem o patrocinador? Está de olho também no duplista. Obviamente que os tops ali, Marcelo e o Bruno, têm grandes patrocinadores. Mas para vocês estão um pouco mais abaixo. Tem ainda esse espaço para o patrocinador? Pode se interessar? Olha, esse ano eu consegui, assim, particularmente eu consegui bons patrocinadores, mas com certeza ainda falta para viajar todo ano, todo circuito. Mas com certeza, eu acho que estão dando valor para a dupla, porque praticamente o tênis agora no Brasil está, a gente está se destacando na dupla, né? A gente está ganhando a Austrália, o Esopens, o Juvenil, o Felipe Merigino. Então, a gente está só olhando a dupla, parece, né? Mas com certeza, não tirando os merces dos singlistas, né? Mas é um mercado bom agora, está ficando bom a coisa. Estou vendo aqui você de Prince Team, quem mais que te apoia? Eu tenho patrocinadores, assim, mais particulares, entendeu? Eu tenho o apoio do Brasil do Tênis, que é uma página que me divulga. E praticamente é o Brasil no Tênis e a Prince. Você já tem um calendário, você tem um parceiro para esse complemento de temporada, você está pensando como em 2017? Olha, o final de temporada agora tem nove torneios, dez torneios. Eu praticamente, a gente fechou, eu e o Rogerinho, vamos fechar quase o que ele conseguir jogar os nove torneios de dupla, porque ele é bastante focado na simples, mas o que ele quiser jogar, a gente vai fazer parceria. Mas, e ano que vem, depende mais desses nove torneios, se eu for muito bem nesses nove torneios, tem chance de eu conseguir jogar a Austrália Open, né? Sem dúvida, o pessoal em casa sabe que para a dupla ser formada, soma-se o ranking dos dois tênis. Se o ranking de simples for melhor, até pode ser usado também, né? Então, essa composição tem que sempre ser estudada, né, Fabrício? Claro, e muitos singlistas às vezes não querem jogar dupla, então fica aquela coisa assim, tu vai e vai, não sabe se tu entra com um, tu entra com outro, na hora da lista ali, todo mundo muda as duplas, acontece que tu está jogando com um, acaba assinando com o outro porque entrou, então fica aquela coisa meio que 15, 20 caras numa sala até o meio-dia para ver se vai entrar ou não, entendeu? Vai somando as composições. É, e vai combinando, vai trocando dupla, vai brigando, acontece de tudo no circuito. Muito legal. Fabrício Inês, eu destaca o meu pessoal em casa, que está vendo você nas imagens, mas você é canhoto, você joga muito efeito, você gosta muito de xadinha, gosta de dar lobby, você tem muita habilidade para jogar. Isso ajuda na dupla? Ajuda, mas assim, o tênis na dupla está cada vez mais seco, assim, tipo, os vôlei estão cada vez mais secos, não tem mais aquela coisa mais clássica, tipo, toquezinho para cá, toquezinho para lá. Tentar resolver na primeira bola. É, a coisa está mais pum, pum, sabe? Aquela coisa mais na força. Agora o tênis está muito mais força do que o jeito, né? Antigamente era totalmente um jeitinho, dava aquela coisa continental, mas agora está... E o meu jogo, até pessoas falam das antigas, o Tomás Koch, já me viu jogar várias vezes, é do meu clube, me viu, pô, tu é um cara das antigas. Que gosto de te ver jogar, porque parece que eu estou nos anos antigos, que eu, pô, tu faz um saque-voleio clássico e dá uma deixadinha, dá um lobbyzinho. Então, o meu jogo é diferente dos outros jogadores, né? Sem dúvida, né? Muito divertido, muito gostoso de jogar. Fabrício Neis, parabéns para o seu sucesso na dupla agora, top 100 do mundo e vamos ficar de olho em você para a temporada 2017. Muito obrigado, agradeço pela iniciativa de todo mundo apoiar o tênis e espero a próxima aí no Bate-Bola. Pessoal, vale a pena trazer seu filho ou sua filha para um ambiente que é de confiança, familiar e propício para o desenvolvimento do atleta e do ser humano. É aqui, conosco na Escolinha Guga. Abravo! Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.